A Receita Federal pagou nesta terça-feira, dia 31, o lote residual da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física, referente ao mês de janeiro de 2023. O crédito bancário será feito para 136.565 contribuintes, no valor total de mais de 368 milhões de reais. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina, mas depois regularizaram as pendências. O Imposto de Renda é uma declaração feita de pessoas físicas, que atualmente quem recebe, depois da atualização do salário, que está 1.302, quem recebe um salário e meio já é tributado o Imposto de Renda. Inclusive está tendo muita discussão com relação à defasagem da alíquota do Imposto de Renda. Já tem desde 2014 que não atualiza essa alíquota. O salário aumenta, ou seja, todo ano chega no próximo, porque ele é tabelado, a partir de 1.903, quem recebe, a partir daí, automaticamente, já tributa o Imposto de Renda. Então, as pessoas que são obrigadas a declarar que tem renda acima de um salário e meio, a partir desse ano já vão ser obrigadas a fazer a sua declaração, procurar um profissional da área para estar, se ela não tiver nenhum auxílio, para poder estar fazendo. E dentro dessa declaração tem a possibilidade de restituição dos valores. Então, o Imposto de Renda é levado, tem dois tipos de tributações, que é por deduções e tributações simplificadas. Deduções nada mais é do que você pegar recibos que são dedutíveis, como escola, recibos com saúde, para poder lançar isso na sua declaração anual. E aí você consegue, é feito um cálculo, dependendo do valor que a pessoa recebe, é feito um cálculo, dentro do programa do Imposto de Renda, e ele já lhe passa o valor que é possível restituir. Se é possível ou não restituir, depende do valor da renda. Quanto mais a pessoa ganha, mais tributado é, é por faixas. Das restituições em malha, mais de 800 mil têm declarações de imposto a restituir, um total de mais de 78%. Outras 198.541 declarações têm imposto a pagar, enquanto 21.956 têm saldo zero, um total de 2,1%. Entre os motivos que levam os contribuintes a cair em malha fina, 41,9% é omissão de rendimento dos titulares e dependentes declarado. 28,6% de deduções de bases de cálculo, principal motivo da dedução, despesas médicas. 21,9% divergência no valor da instituição do Imposto de Renda, entre o que foi declarado pela fonte pagadora e o que foi declarado pela pessoa física, entre outros, falta de informação do beneficiário e divergência entre os valores. Outros 7,6% deduções do imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e divergência de informação sobre o pagamento de carne e leão e ou imposto complementar. Tem muito, né? Hoje o sistema da receita é bastante atualizado, ele cruza muitas informações, muitas mesmo. Muitas pessoas, às vezes, querem usar um filho, um dependente que não é filho, Então a receita tem todos esses dados e sempre vai fechando essas brechas que existem dentro da... que o pessoal gosta de usar, na verdade, gosta de tentar burlar o sistema e eles sempre vão tampando essas brechas. E hoje a receita é paga, residual de quem estava na malha fina no ano passado. O que é a malha fina? Nada mais é do que a receita identificou um erro ali na sua declaração, um possível erro, né? A de um recibo que você colocou, que às vezes não é verídico, ou um médico fez, entregou um recibo e ele não mandou essa informação do recibo que ele entregou para a receita. E a receita, automaticamente, quando você entregou a sua declaração, ele cruzou essa informação que não tinha nada referente ao médico lá cego, que ele não prestou nenhum serviço para você. Então, automaticamente, ele já é uma informação que ele identifica que está errada. Então, ele joga essa informação para a malha, nós chamamos, né? E espera você fazer essa correção. Tem essa possibilidade de correção e a receita é análise. Analisa também a sua declaração, né? O que é a correção? Você pode retificar o seu imposto de renda e, realmente, se você tiver o recibo, que é o correto, em mãos ou a nota fiscal, né? Aí você também pode estar encaminhando para a receita, ela libera um espaço. Hoje isso é tudo feito informatizado, né? Pelo portal do ECA, que é o portal da Receita Federal. Você envia esse recibo para a receita, eles analisam, o recibo é verídico e consegue liberar a sua declaração. Se você tivesse direito a restituir algum valor, automaticamente esse valor já cai na conta a partir de agora, de 31, que seria hoje. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração. Pelas regras do imposto de renda, o valor da restituição é atualizada pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte, o prazo final de entrega da declaração, até o mês anterior ao pagamento. Mais 1% no mês de depósito. As consultas podem ser feitas das seguintes formas. Na página da Receita Federal, clicando no menu Meu Imposto de Renda, e, em seguida, consultar a restituição. No aplicativo da Receita Federal, disponibilizado para tablets e smartphone, nas versões Android e iOS. Neste caso, o contribuinte deve reagendar os créditos dos valores pelo portal do Banco do Brasil, acessando o endereço bancodobrasil.com.br barra IRPF. Se o crédito não for realizado em caso de a conta informada ter sido desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate até um ano no Banco do Brasil.